O que é a sua individualidade? Era estar a armar-se em artista E no outro dia descobri numa canção do Fernando de Tordo Que é aquela canção Adeus Tristeza Em que é mais dois três que fala Houve um tempo em que eu podia escolher ser quem quisesse Ser eu próprio Nem pensar porque não estava Não era bonito Não sei se lembra dessa parte Escolher-me a mim Não, não podia ser, etc Eu ainda hoje fico um bocadinho envergonhado Sou um bocadinho desvergonhado Mas um bocadinho envergonhado Quando leio as minhas coisas Agora, também Neste lado das coisas De encomenda Eu gosto muito da ideia De encomenda a um escritor Gosto muito de fazer coisas para encomendas Escrevam lá Eu tenho um ofício Tenho uma oficina Detesto a ideia da inspiração Porque ninguém pergunta a um carpinteiro Onde é que vai buscar a inspiração para fazer uma cadeira Ninguém pergunta ao Martinho Onde é que vai buscar a inspiração Para fazer para abrir um corpinho E fazer uma operação, não é? Tem uma técnica Tem que a fazer E faz com a arte que for capaz de ter Porque os hidrogelos também têm arte, com certeza Agora não pode estar à espera Agora não vou a prazo Não estou inspirado Portanto, esta ideia De que o artista O Ficácio, quando um dia lhe perguntaram Se era importante a inspiração para ele Ele disse É muito importante Sobretudo quando chega e me apanha a trabalhar A inspiração é uma ideia peregrina Mas que as crianças têm muito essa ideia Há uma coisa mágica que vem do céu Uma pombinha com diarreia Que anda no céu E que só faz caganitas em cima de algumas pessoas Dos artistas Bom, é tal aqui O ano passado A diretora das bibliotecas de Lisboa Que é uma mulher interessantíssima Chamada Suzana Silvestre Encomendou-me um Para o dia mundial do livro Creio eu Que fizesse um manifesto à maneira Do manifesto anti-dantas Mas que fosse um manifesto anti-leitura Eu devo-vos dizer uma coisa muito engraçada Que é Eu fui companheiro de Mário Viegas Antes do 25 de Abril Ouvi muitas vezes O manifesto anti-dantas Eu andei no colégio militar E o Dantas, o Júlio Dantas Andou no colégio militar E quando eu descobri que o Júlio Dantas Tinha andado no colégio militar Resolvi ver quem era esse patifo De quem o Almada Magrês dizia tanto mal E descobriu uma coisa curiosa Que é O Júlio Dantas não era assim um patifo tão grande O Júlio Dantas era um político Digamos de uma esquerda moderada Era uma esquerda conservadora e tal Mas não era Não era um fascista Como a forma como O Mário Viegas dizia aquele texto O texto é um texto claramente Anti-salazarista, anti-fascista A gente podia dizer que era o tipo da televisão Já não me lembro como é que ele se chamava Ou que era o não sei o que Ou que era o Joaquim Passar Ou outra coisa que era assim O Dantas Afinal, o Dantas não era E depois descobri outra coisa Nessa altura, nesse momento, nesse tempo Anos 20 O Almada Magrês Tinha começado por ser E era Um fervoroso admirador do Mussolini E a vida Ideologicamente O Almada Magrês Começa por ser Claramente um fascista puro Foi colaborador do Estado Novo No início do Estado Novo Pelo menos até à Segunda Guerra Mundial Um muito frequente colaborador E depois a pouco e pouco Vai se afastando disso E vai caminhando para um pensamento democrático Digamos Não sei até que ponto é que era de esquerda Mas era um homem democrático no final da vida Embora os filhos se queixassem um bocadinho da democracia Mas isto é muito engraçado Que é um texto Que tinha um valor Quarenta anos depois É dito e passa a ter o valor exatamente oposto Ao contrário É muito curioso Juro que há outros exemplos na literatura Em que uma coisa é escrita como intenção E depois Em outras circunstâncias A sua intenção inverte-se É um fenómeno muito curioso Bom, está um manifestante em leitura Devo-vos dizer Eu como mais de três amigos meus Criei uma pequeníssima editora Que não é concorrente de coisa nenhuma Que se chama Pássaro da Cabeça Por acaso é concorrente Porque ele é que queria editar E então Esta é a nossa primeira ediçãozinha Não, não E então eu vou Aliás, curiosamente A Susana Silvestre A diretora das bibliotecas de Levo E deixa-me sublinhar isto Porque as pessoas trabalham nas bibliotecas em Portugal Há gente a fazer um trabalho fantástico Quer nas bibliotecas públicas Quer nas bibliotecas escolares É uma revolução silenciosa Que está a passar por este país Eu não tenho dúvidas nenhumas Que os meninos que têm agora A idade destes jovens que aqui estão Vão ser muito mais leitores do que nós E que os filhos deles ainda vão ser mais leitores E que vamos conseguir superar Este problema terrível Que é A distância dos portugueses Em relação à leitura Se continuamos a ser O país que menos lê na Europa E isso é terrível É terrível em termos de cidadania É terrível em termos de cultura É terrível em termos até económicos A última inquérito A séria que há Dá Se eu não estou a dizer mal 85% dos portugueses Não são capazes de interpretar a gula de um remédio Isto quer dizer Gastar muito dinheiro indevido Porque se a pessoa não sabe medicamentar Se dá ausência de um médico Se não sabe ler o remédio E saber como é que vai tomar É uma limitação tremenda Bom Portanto Lutar pelo leitura Agora aqui é lutar pelo leitura Ao contrário E vou ler isto outra vez Em público No meio do chiado Porque faz 120 anos Agora que nasceu O Amado Negrejo Vai haver uma série de coisas no chiado Já agora deixem-me contar uma história Provavelmente conhecerão todos O escultor Francisco Simões Mas nome O escultor Francisco Simões Era um homem Que quando Desenhava muito bem Quando era estudante De pintura ou de escultura E foi aluno do Amado Negrejo E um dia armado Em 18 anos Já tinha cachinho Pegou nos seus desenhos E foi ter com o mestre Amado Negrejo À brasileira do chiado Para lhe mostrar os desenhos E chegou lá E o Amado Negrejo Estava com aqueles escritores Que se juntavam na brasileira do chiado Ele chegou lá Esperou Chegou lá o mestre Eu gostava de lhe mostrar Aqui uns desenhos Então Eu digo O que é que acha mestre E tal Espera um bocadinho Eu vou ver Ele teve Viu 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 Demorou muito Viu Viu Mas pegou num lápis E disse assim Epá Tu tens aqui Uma coisinha Tão bonita E foi tudo Aquilo que disse Acerca Dos extraordinários Desenhos E o Francisco Simões Dizia Quanto ao meu estar E dizia Foi uma das maiores missões Da minha vida Para aprender A ser um bocadinho humilde O que é que eu soube E ai que eu soube A ser um bocadinho humilde Da minha vida E ai que eu soube A ser um bocadinho humilde